Uma carreta carregada com vários tipos de mercadorias caiu numa ribanceira às margens da BR-116 em Leopoldina, na Zona da Mata. O acidente foi no sábado de manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo seguia de São Paulo para o Rio Grande do Norte, quando o motorista perdeu o controle da direção. Ele teve fermentos leves e foi levado ao pronto-socorro da Casa de Caridade Leopoldinense. A pista não precisou ser interditada e o trânsito seguiu normalmente.